Música Eu queria ser a minha família Agora é hora de você assumir Isso me deu, baby baby Não me canta te amar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vai a pena te pegar ou não Tirei isso da cabeça E morro em um novo lugar Tirei isso da cabeça Tirei isso da cabeça E morro em um novo lugar Tirei isso da cabeça 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 E morro em um novo lugar Tirei isso da cabeça Eu não vou dar o que você me deu Ah, velha negra da família Eu não vou dar boca Ah, velha negra A família não vai dar boca Ah, velha negra da família Não vai dar boca Ah, velha negra da família Ah, velha negra da família Ah, velha negra da família